Alô, bom dia, você está no canal Professor Belém nesta terça-feira, dia 10 de janeiro de 2023, sejam todos bem-vindos. Quero começar mandando um grande abraço a Vilma e a Luiz, lá de Cascavel, um casal pra lá de legal. Eu estava ontem, eu e minha esposa almoçávamos ontem num restaurante em Cascavel e de repente alguém muito carinhosa, a Vilma, me deu os parabéns pelo canal, mas a surpresa não terminava aí. Depois que almoçamos, fomos pagar a conta, lógico, porque isso é o normal, e a conta já estava paga pela Vilma e pelo Luiz. Então fica aqui o nosso agradecimento, nós não nos vimos mais depois disso, então fica aqui o meu agradecimento. Um grande abraço pra vocês, Vilma e Luiz, e muito obrigado por nos pagarem a conta. Meus amigos, muito se fala hoje sobre o estado de saúde de Vladimir Putin. O Daily Mail chegou a dizer essa semana que Putin está num estado terminal, um câncer avançado que pode levá-lo dessa para outra muito rapidamente. Mas o que mais se tem falado é o que será da Rússia depois do passamento de Vladimir Putin. Alguns analistas como Mike Snyder, por exemplo, dizem, ou melhor, alertam que a Rússia ficará muito, mas muito mais agressiva e perigosa depois de Putin. Bem, em relação ao estado terminal, ao possível estado terminal do líder russo, o Daily Mail entrevistou essa semana o chefe da inteligência militar da Ucrânia, que disse o seguinte, Vladimir Putin está com câncer em estado terminal e morrerá muito em breve, afirmou o chefe da inteligência militar, Kirill Budanov. Quando perguntado em quanto tempo Putin poderia morrer, Budanov afirmou que acha que isso acontecerá muito rápido. Eu penso que muito rápido, disse ele. Aliás, eu espero que muito rápido, disse ele. A especulação, segundo o Daily Mail, a especulação sobre a saúde de Putin está em andamento há vários anos. Há rumores de que o líder russo de 70 anos sofre de câncer, doença ou mal de Parkinson, além de várias outras doenças. Bem, sobre esta matéria do Daily Mail, Mike Snyder, que é escritor, um grande pesquisador de geopolítica, entendido pelo menos na questão russa como poucos da atualidade, fez o seguinte comentário. A leitura do artigo chamou a minha atenção, porque tem um capítulo inteiro em meu novo livro, dedicado a falar sobre a morte iminente de Vladimir Putin. Putin, no momento, está cercado por funcionários ainda mais radicais do que ele. Muitos no mundo ocidental vão se alegrar quando Putin morrer. Porém, alerta Snyder, a verdade é que quem quer que substitua Putin, certamente ou quase certamente, estará menos inclinado a se envolver em negociações de paz. Se nossos líderes fossem sábios, diz Snyder, eles estariam pressionando por negociações de paz com a Rússia agora, enquanto Putin ainda está por aqui. Porque depois do seu passamento, a coisa ficará realmente muito complicada. Mike Snyder pode ter razão pelo seguinte. Uma matéria publicada hoje no versia.ru diz o seguinte, prestem atenção. As autoridades suecas admitiram a possibilidade de colocar armas nucleares no território do reino, enquanto outros países escandinavos consideram isso impossível. Só que não é bem assim. A Suécia permitirá a implantação de armas nucleares em seu território em tempos de paz. Quem afirmou isso? O líder do governo, Ulf Christensen. Ele disse mais, ele disse que, abre aspas, Apesar de outros países escandinavos considerarem isso improvável, acreditamos que é perfeitamente possível colocar armas nucleares em nosso território em tempos de paz. Isso quer dizer o seguinte, que está praticamente acertado, tudo acertado entre OTAN e Ucrânia, ou melhor, perdão, OTAN e Suécia, para que esta receba, sim, as armas nucleares da OTAN. O versia continua dizendo que Christensen apontou que a Suécia está pronta para ingressar na OTAN sem qualquer condição formal. O primeiro-ministro enumerou ainda algumas das vantagens que seu país terá ao aderir à aliança com a OTAN. Segundo ele, estamos falando sobre posição geográfica, capacidade de defesa da Suécia, sua economia e indústria de defesa, valores libertários do Ocidente, claro, e individualistas, internacionalismo e compromisso com a paz, claro, sempre ela, não é mesmo? Justiça e segurança global. Ou seja, o primeiro-ministro sueco entregou o jogo. Olha, nós vamos aderir, contudo, à Agenda 2030. Então, teremos um grande mercado pela frente. É, o mercado ocidental, todo aberto, as portas abertas. Não obstante, receberemos, claro, os benefícios de uma agenda libertária, por assim dizer, com mais rigor na questão climática, com mais restrições às liberdades individuais, tudo isso em nome da paz e salvação do planeta, e ainda por cima seremos um alvo nuclear da Rússia. Mas teremos aqui as nossas bombas atômicas, também fiquem tranquilos. Então, é esse cenário que Mike Snyder prevê. O Ocidente está perdendo uma chance com Putin agora, mas Putin é o malvadão. O problema é que, depois de Putin, outros piores ainda, ou mais malvados que Putin, entrarão não na mesa de negociação, mas no terreno da guerra, propriamente, com muito mais disposição que Putin. E isso, claro, considerando o poderio econômico da Rússia, que, de fato, não está lá essas coisas. O que pode, em algum momento, sugerir que os que substituírem Putin, exacerbados por um nacionalismo exacerbado, usarão de meios que já dispõem, como armas de destruição em massa, por exemplo. Esta é uma das possibilidades. Mas ela se ampara em outro artigo da Versia.ru, ou melhor, perdão, num artigo publicado no Moscow Times. Eu vou deixar todos esses textos citados aqui na descrição do vídeo. Um texto publicado ontem no Moscow Times, cujo título é A idealização da morte de Putin reflete a crescente nazificação na Rússia. O artigo é um pouco longo, mas vale a pena. Ele diz o seguinte. O carnaval de violência, que há anos permeia a mídia controlada pelo Estado na Rússia, deu lugar nos últimos meses a um novo tom de solenidade e pede atos nacionais de heroísmo enquanto invasão do país à Ucrânia continua vacilando. Enquanto as gargalhadas sinistras das autoridades ainda podem ser ouvidas nas telas de televisão russa, enquanto os propagandistas estatais discutem a destruição de cidades ucranianas ou o uso de armas nucleares, novos e sinistros personagens surgiram. Até recentemente, parecia que a Rússia havia elevado o comportamento Gopnik, membro de gangue de rua, ou nome de membros de gangue de rua, a um estilo de conduta oficialmente aprovado que tolerava zombar de suas vítimas com arrogância carnavalesca. Um exemplo desse comportamento violento foi o Grupo Wagner, publicando um vídeo no qual um de seus mercenários é brutalmente assassinado com uma marreta por se render às forças ucranianas. Dias depois, o fundador do grupo enviou outra marreta ao Parlamento Europeu coberta de sangue falso. Este tipo de performance sinistra, diz o Moscow Times, demonstra ou demonstrando abertamente a rejeição da moralidade e da lei e alegrando-se com a humilhação dos fracos, parece destinado a demonstrar a soberania da Rússia a seus inimigos e enfatizar que as convenções da civilização ocidental, com suas normas básicas de decência, não se aplicam na Rússia. Agora parece ser a hora do público tomar consciência da gravidade do momento. Afinal, a população masculina do país está sendo mandada para a matança. Este é o tema do Let's Stand Up, uma canção do cantor russo Shaman que mostra o glamour sombrio da morte para uma audiência de milhões. Artistas parecidos com zumbi, incluindo muitas estrelas pop idosas do final dos anos soviéticos, começaram a exortar a população a enfrentar aqueles que olham os russos de cima e, ao fazê-lo, imitar seus próprios ancestrais mortos. Bem, só esta parte da matéria já nos dá uma ideia do que está acontecendo na Rússia. O nacionalismo, o ultranacionalismo, está fomentando um sentimento de rancor, de vingança cada vez maior entre a população. E esses ultranacionalistas, claro, já são muito bem representados dentro do governo. Só estão esperando a hora de substituir em Vladimir Putin e colocar em prática, evidentemente, todo este sentimento que está sendo fomentado agora, o chamado ovo da serpente. Isso quer dizer que se o ultranacionalismo influenciar os novos, prováveis, mandatários, aqueles que têm o poder das armas nucleares na mão, a situação, ou melhor, as condições para uma negociação de paz estarão definitivamente sepultadas. Ainda mais levando-se em conta a essas provocações, como o da Suécia, por exemplo. A Rússia está se armando fortemente na Bielorrússia. E, dizem especialistas, os exercícios militares com a Bielorrússia prevêem uma ação muito maior, ou melhor, uma ação para muito além de um possível ataque à Ucrânia. Especula-se, sim, que dentro da Bielorrússia esteja sendo preparada uma invasão a outros países do leste europeu. Pode ser que Polônia, até mesmo, quem sabe, a Suécia estejam nessa lista. Seja como for, eu já falei aqui de várias profecias, as famosas profecias do bosque, que dizem que, sim, em algum momento, as tropas russas invadirão não só o leste europeu, mas chegarão ao coração da Europa Ocidental. O terreno está aí, todo preparado para isso, não para a paz, porque, no fundo, ninguém quer saber de paz. Se Vladimir Putin, o malvadão, deixar este mundo em breve, teremos condições ainda piores ou quase impossíveis para a paz. Quem diria, não é mesmo? Putin, o tão demonizado Putin, é ainda a última esperança para, quem sabe, uma negociação de paz. Muito bem, eu vou ficando por aqui. Lembro antes, quero lembrar antes, uma passagem publicada em 1787 de um texto de Alexander Tyler que dizia o seguinte, Uma democracia é sempre de natureza temporária. Não pode existir, simplesmente não pode existir como uma forma permanente de governo, porque a democracia continuará a existir até o momento em que os eleitores descobrirem que podem votar em presentes generosos do tesouro público. A partir desse momento, a maioria sempre votará nos candidatos que prometerem mais benefícios com dinheiro público, de modo que toda a democracia finalmente entre em colapso devido a uma política fiscal frouxa, sempre seguida por uma ditadura. Prestem atenção no detalhe, é de tom bastante profético, sempre seguidas por uma ditadura. Ou seja, a democracia morre quando candidatos que prometem sonhos mirabolantes vencem e continuam vencendo eleições. Eles, para cumprir esses planos, para cumprir as promessas de campanhas e planos mirabolantes, acabam destruindo a economia e o que vem em seguida é sempre, diz o autor, uma ditadura. Coincidência, né? Até amanhã, se Deus quiser.